Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Renova Energia em recuperação judicial, referentes a 30 de nove de 2023, 3T23, para vermos aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos aqui a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números, indicadores, custos, vamos começar aqui. Então, a receita líquida recuou 8,7%, passando de R$ 62.788 para R$ 57.329, um recuo de R$ 5.459, lucro bruto caiu 88,4%, lucro operacional saiu de R$ 44.236 para menos R$ 7.175, um recuo de R$ 51.411, ebite da ajustado recuou 40,4% e o prejuízo líquido aumentou de R$ 17.260 para R$ 47.923, uma piora de R$ 30.663, ou um aumento de R$ 177%. margem bruta recuou 61,26 pontos percentuais, margem operacional passou de 70,45% para menos 12,52%, margem ebite da ajustado recuou 16,95 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 27,5% para menos 83,6%, um recuo de 56,1 pontos percentuais. Então, aqui, pela base anual, os números não estão bons. Vamos ver na base trimestral agora. Receita líquida avançou 6,4% de R$ 53.861 para R$ 57.329, um ganho de R$ 3.468, lucro bruto avançou 41,2%, lucro operacional passou de menos R$ 1.777 para menos R$ 7.175, uma piora de R$ 5.398, ou R$ 303,8%. ebite da ajustado avançou 7,1% de R$ 17.039, para R$ 18.246, um ganho de R$ 1.207,00 e o prejuízo líquido passou de menos R$ 42.732, para menos R$ 47.923, uma piora de 12,1% ou menos R$ 5.191, Margem bruta avançou 2,2 pontos percentuais de 6,75% para 8,95%. Margem operacional passou de menos 3,3% para menos 12,5%, um recuo de 9,22 pontos percentuais. Margem ebite da ajustado cresceu um pouquinho aqui, 0,19 ponto percentual e a margem líquida passou de menos 79,34% para menos 83,59%, uma piora de 4,26 pontos percentuais. Pela base trimestral aqui, apesar do leve ganho de receita, aumentou aqui o prejuízo e a parte operacional não fez tanto progresso aí, né? O ebite da aumentou um pouquinho, porém o lucro operacional aqui, ele piorou bastante. Vamos ver os 9 meses, então. A receita líquida avançou 24,5%, passando de R$ 142.331, para R$ 177.254, um ganho de R$ 34.923, lucro bruto recuou 60,4%, lucro operacional passou de R$ 210.701, para menos R$ 15.054, uma variação negativa de menos R$ 225.755, ok? A empresa está em recuperação judicial, então você observa aqui, ah, mas o lucro operacional foi bem maior do que a receita líquida aqui, né? Então você entende por que ela teve um resultado positivo aqui no lucro líquido, ok? Aqui na parte operacional, não é que a empresa, as operações da empresa tradicionais aí trouxeram esse resultado, né? Obviamente porque o lucro operacional está maior do que a receita líquida. Então se você observa aqui no relatório da empresa, resultado de equivalência patrimonial ganho na alienação de ativos. Aqui, 3T22, 1 do 7, 30 do 9, 2022, R$ 48.606, ok? Vamos ver na parte de custos lá o que estava acontecendo, porém, apenas para deixar bem claro aí já, ok? A parte operacional aqui da empresa, você observa a receita, ok? Não está vindo das receitas da empresa, apenas para não criar ilusão de que a performance da empresa está melhorando milagrosamente porque não está. EBITDA ajustado avançou 59,1% de R$ 35.322 para R$ 56.202, um ganho de R$ 20.880, e o lucro passou de R$ 26.837 para um prejuízo líquido de R$ 135.094, ok? Margem bruta, ela recuou 22,01 pontos percentuais. Margem operacional passou de 148,04% para menos 8,49%. Já observamos aqui este número, ok? Margem EBITDA ajustado de 24,82% para 31,71%, um ganho de 6,89 pontos percentuais. E a margem líquida de 18,86% para menos 76,21%. É importante ver essa transição aí de onde é que está vindo o lucro porque muitas vezes alguém aí que não está muito bem informado da situação pode ver a empresa deu lucro ou lê lá a notícia em algum lugar e aí já salta na ação comprando porque está melhorando, né? Temos que entender sempre de onde é que está vindo o lucro, ok? Então aqui pelos nove meses, os números também não estão lá tão bons não, ok? Apesar do ganho aqui de receita, tem muitos desafios aí pela frente. Vamos ver aqui outros números então. Receita líquida últimos 12 meses, R$ 241.326. Lucro líquido últimos 12 meses, R$ 615.189, incorporando aí o que já mencionamos, ok? Que obviamente o lucro líquido está muito maior do que a receita aqui da empresa. Então cuidado com isso. Com uma margem aqui então de 254,9%. Prejuízo por ação, 3T23, R$ 19,00. Nove meses de 2023, R$ 54,00. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, lucro por ação, R$ 2,47. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,48. Novamente, ok? Observando aqui no relatório, vamos lá. Observar no 4T22 aqui, 4T22, porque está influenciando aí os últimos 12 meses, ok? Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado aqui, ó. Você observa aqui o lucro bruto, R$ 12,580. E você observa aqui o lucro líquido, R$ 750, né? Porque houve essa operação aqui, ó, de redução, ok? Que teve um ganho aqui de R$ 819.000. Você vê lá a receita operacional bruta, R$ 69,486. Lucro bruto, R$ 12,580. Então, você vê lá um lucro líquido muito gigante, né? Margem líquida aqui, ó, R$ 1.171, ok? Então, cuidado, porque isso não está vindo dos resultados operacionais da empresa. E conforme a empresa vai aí se desfazendo de ativos, isso vai reduzindo a sua capacidade de gerar lucro. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,48. Estou utilizando a Rnil 4. PL 12 meses, 0,6. Um PL baixo aí. Eu falo que um PL abaixo de 10 é um PL bom, ok? Porém, nesse contexto aqui, com base no que nós estamos observando, então, o PL está fora de questão aí, ok? Então, neutraliza aqui, porque a empresa está com muitas dificuldades. Então, temos que ver o PL inserido neste contexto aqui, ok? E o contexto não é bom. PVP, 0,46. Valor patrimonial por ação, R$ 3,24, ou seja, um desconto de 54,3%. Estamos pagando R$ 1,48 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$ 3,24. PVP aqui abaixo de 1, 0,46, indica desconto no valor da ação, ok? Desconto, então, a gente tem que sempre procurar entender, né? Se vale a pena aí o desconto ou não. Vamos ver aqui. Capital social realizado. Não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$ 369.236. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 38.876. Com prejuízo acumulado de R$ 3,321 mil. Gigantesco aqui. Patrimônio líquido R$ 807.164. Com retorno aqui de 76,2%. Retorno acima de 15%. É um retorno bom. Porém, observando todo o contexto aí, ok? Este retorno aqui não está bom. Porque está vindo aí de atividades, não necessariamente das operações da empresa, ok? Então, aqui a alavancagem está bem elevada. 10,6 vezes com uma dívida líquida aqui de 1 bi e 1 ebit da Justar. Últimos 12 meses de 96.235. Uma alavancagem muito alta. Resultado financeiro aqui negativo. Então, muitas dívidas. Então, aí o lucro da empresa operacional, receita, vai tudo aí sendo consumido no meio do caminho. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está aqui em 125,9%. Ou seja, a dívida líquida está bem maior do que o patrimônio líquido da empresa. Vamos ver aqui a DRI resumida, então, para ver para onde está indo a receita da empresa. Receita líquida avançou 24,5%. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 2023, os custos aumentaram 65%, de menos 96 mil para menos 159 mil. E, com isso, o lucro bruto fechou aqui 60,4% menor. Apesar do ganho da receita, os custos aumentaram muito mais. Despesas, receitas operacionais. Passamos aqui de outras receitas operacionais, 116.190, para despesas aqui de menos 33.217. Variação aqui de menos 149,407. Equivalência patrimonial passou de 48.606. Aqui ficou zerado. Então, teve uma variação negativa de menos 48.606. E o lucro operacional passou de 210.701 para um prejuízo aqui de 15.054. Resultado financeiro líquido melhorou dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, de menos 177.402 para menos 118.501. Um ganho de 58.901. Ou uma redução de 33,2% do valor negativo. Então, o lucro antes dos impostos passou de 33.299 para um prejuízo de menos 133.555. Adicionando o imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui o lucro líquido de 26.837 para um prejuízo líquido de menos 135.094. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui em 2024, valendo R$1,39. R$1,004. Com base na cotação atual aqui, R$1,47, que valia um ganho de R$0,08 por ação ou 5.8% a mais. Um ano antes elas valiam R$1,99. Com base na cotação aqui, R$1,47, uma perda de R$0,52 por ação ou menos 26.1%. Vamos ver aqui o gráfico, vamos lá para o comecinho aqui, R$2.023, R$1,96. Passou o ano todo aí, R$2.023, praticamente em queda. Aqui pegou um pouquinho aqui, acabou o ralizinho de novembro, porém ela começou a subir aqui em dezembro. E está aqui nos R$1,51 agora, R$1,50, ok? Bom, não tem resultado, nenhum número aí no momento. Então, a empresa está movendo aí de acordo com o mercado realmente, né? Vamos ver se os resultados aí tendem a melhorar, se há possibilidade dos resultados melhorarem, porque a empresa vem aí há um bom tempo já com uma situação bastante complicada, né? Vamos ver aqui do 4T22 para 1T23, como é que foi a transição, a receita líquida. Vamos ignorar aqui o lucro, ok? Porque nós já vimos o que aconteceu ali. Então, vamos ver a receita aqui. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 3,1%. 64.000 para 66.000 e do 1T23 para o 2T23, a receita encolheu aqui um pouco, 18,5% a menos. E do 2T23 para o 3T23, já observamos os números. Vamos ver aqui, por anos, como é que estão aí os números da empresa. Vamos começar lá de 2013, uma das veteranas aqui da bolsa já também. Ela estava aqui com receita líquida de 226.000 com lucro de 6.271. 2014, a receita subiu 34%, porém aqui teve prejuízo. 2015, a receita subiu e ela teve lucro aqui de 118.000. 2016, 2017, 2018 e 2019 foram anos aí de bastante prejuízo para a empresa. Muitos prejuízos mesmo. Receita aqui, embora ela tenha aumentado, 2015 para 2016 e também para 2017, 2018 a receita caiu 3,3% e 2019 a receita caiu muito aqui, 709.000 para 98.000. Então, ela vem aí procurando se reestabelecer agora. Agora, é muito importante observar, a partir de 2017 aqui, a gente observa realmente bastante queda no valor das ações com os prejuízos aí, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Renova Energia. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Renova Energia também. Sucesso a todos e até a próxima! Tchau! Tchau!